Feirão Fiat Balila, olhou, levou! É nesta quinta, sexta e sábado na concessionária Balila, ao lado do Limeirão. São ofertas com taxas a partir de só 0,99% ao mês e bônus de fábrica de até R$ 1.900. Confira esta super oferta, Palio Fire com bônus de R$ 1.600, de R$ 25,590, por R$ 23,990, ou entrada, mais 48 parcelas, de apenas R$ 399. E os seminovos Balila estão imperdíveis, com transferência IPVA 2012 totalmente grátis. Feirão olhou, levou! Venha rápido e aproveite! É só até sábado na Fiat Balila, ao lado do Limeirão. Telefone 3404-1700. Respeite a sinalização de trânsito.